A partir do dia 21 de janeiro, inicia as declarações para o microempreendedor individual. O prazo é do dia 21 até 31 de maio, que é o prazo final, para eles poderem entregar a declaração de faturamento do ano de 2018. Para quem não realizar essa declaração, existe algum tipo de penalidade? Se ele passar desse prazo, ele paga a multa. Para quem não sabe, como que faz essa declaração? Essa declaração seria um prestador de serviço, ele tem que ter as notas. Ele não pode passar de R$ 81 mil durante o exercício de 2018, senão ele miga para a ME. E aí é só me procurar trazer o certificado do MEI, que a gente vai estar enviando a declaração. E quem não pode se tornar um MEI? A pessoa para se tornar MEI, ela não pode ser sócio de outra empresa ou ter uma outra empresa. O nome por si só diz MEI, Mica Empreendedor Individual. E se ele estiver recebendo seguro, ele perde. Se ele for BPC, receber um benefício de presta continuada do governo, ele perde. Até a Bolsa Família perde, porque aí eles entendem que o empresário não precisa. É importante os MEIs ficarem atentos para o prazo de declaração? Sim, eles têm que ficar atentos para não ter que pagar a multa. Qual é o horário e o local de atendimento do Centro de Atendimento Empresarial? É a Avenida Pedro Campos, 843, em frente à Torre da Oi. É de 7 às 11 e de 13 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. É a Avenida Pedro Campos, 844, em frente à Torre da Oi.